Salve meus queridos, hoje a gente vai fazer um guia inicialzinho do Fargo, como também tem chegando aí do Xbox e do Playstation. Então é o seguinte, coloquei aqui, tá? São os itens básicos do jogo, que são os itens que você vai começar sem poder comprar nada. E tá Erum. E a gente vai na intermediária só pro Fantasma não ficar muito lento pra interagir, porque isso me incomoda. Então a gente vai aqui na primeira casinha do jogo e a gente vai tentar passar um basicão aí pra você poder fazer dentro do jogo, tá? Então isso vai te ajudar um pouquinho a... Talvez deixar um pouco melhor a sua gameplay, um pouco mais rápido. Tá, a gente já tá aqui na vã, dependendo da sua dificuldade, você vai ter esse cronômetro aqui. No amador é 5 minutos e aqui no intermediário são 2 minutos. Isso aqui é basicamente um tempo onde o Fantasma não deve te atacar, você pode ficar mais tranquilo na casa. Então é mais como um safe mode, vamos dizer assim. Mas ele começa a contar no momento que você abre a porta da casa, tá? Se você usar, se eu não me engano, um item amaldiçoado, esse tempo zera e aí não tem muito o que ser feito. Então é o seguinte, vamos entrar na casa, vamos pegar já a chave aqui. E eu normalmente não uso lanterna, tá? Mas vou colocar uma lanterninha aqui pra tentar exemplificar de como é que você vai entrar na casa. Lembrando que você pode levar 3 itens, mais um isqueiro ou fósforo como um item adicional. Nesse caso aqui a gente não vai ter isqueiro nem fósforo, mas a gente vai poder levar 3 itens. Então a lanterna já tá ocupando 1, a gente pode levar mais 2. Eu gosto de entrar com câmera e UV, tá? É o meu kit inicial, especificamente o meu. Bora lá, normalmente é o kitzinho que eu gosto de usar inicialmente pra gente tentar encontrar a localização no Fantasma, tá? Me incomoda um pouco com como eu citei o Amador, porque as vezes o Fantasma demora muito pra fazer alguma interação, ele tá muito quietinho. E aí dificulta um pouco você achar o quarto do Fantasma. Mas entrou na casa, eu vou desligar a lanterna aqui, porque a gente tá com a câmera. Então vamos entrar com a visão noturna e eu vou sair abrindo tudo que é porta, porque a gente já deu de cara com o que eu queria. Então a gente já começou aqui, ó. Orb e Fantasma, tá? Então eu gosto normalmente de passar de quarto em quarto no início desse jogo. Então eu vou abrindo todas as portas, girando quarto por quarto, procurando Orb e Fantasma. Tá? Esse é o meu jeito, é o meu estilo de gameplay, pelo menos durante o início da partida no Phasma, tá? Isso também vai depender muito da dificuldade que você tá, se é uma dificuldade mais tranquila, se você tá jogando às vezes com zero evidência, se você tá jogando um pesadelo, um insano, ou até mesmo jogando aí algo que inicia com zero de sanidade no personalizado, tá? Então vai depender muito do seu estilo de gameplay, nesse sentido e da dificuldade que você tá jogando. Mas como a gente tá aqui no Amador, é intermédio profissional, é bem tranquilo você fazer isso. Então a gente já tá de cara aqui, a gente já tem um Orb e Fantasma, o Fantasma já tá interagindo bastante. Então tá meio empolgado aqui, não tá dando pra passar. Vou colocar a câmera aqui em cima mesmo e vamos testar o V, tá? Eu já escutei ele interagindo numa porta. Eu não identifiquei qual se é a do banheiro. O V. Até o momento nada de O V aqui, mas eu escutei ele fazendo interação em porta já, logo nesse começo, tá? Lembrando que o Fantasma nessa dificuldade, nas dificuldades mais baixas, ele tem 100% de chance de deixar impressão digital, tá? A menos que seja um Obak. O Obak ele já tem a possibilidade de negar impressão digital, então ele não vai deixar impressão digital todas as vezes que ele mexer. Nas dificuldades mais baixas do jogo ali, como se tem Amador, Intermediário, normalmente ele tem esse percentual de chance, tá? Então, já olhamos aqui, não deixou impressão digital, por enquanto eu vou deixar de boa. Então, não gosto muito dessa lanterna, mas ok, né? Eu prefiro deixar a lanterninha de pé ou bastão de luz. Vamos pegar mais eles. Bom, vamos lá, a gente já conseguiu uma evidência. Tô, né? A gente já tem o Orb Fantasma. Só tente pegar as outras. Eu vou pegar aqui o termômetro. Vou pegar a nossa querida Spirit Box. E vou colocar um caderno lá do panheiro. Deixa eu largar essa lanterna aqui. E vou pegar um caderno. Lembrando, guia inicial pra vocês, tá? Interessante. É, você pode olhar aqui no mapa onde é que tá o gerador de luz. Caso você ligue muitas luzes na casa, o gerador vai cair, tá? Então, você não pode sair ligando tudo. Se você ligar um número muito cheio de luz, o gerador cai. E você tem que ir lá ativar. Ou o fantasma mesmo pode desativar o gerador em algum momento com alguma interação. Então, fica atento. Tem, normalmente, alguns spots programados já em todas as casas. Nessa casa aqui, aqui no porão e na garagem. Então, vai tá em um desses dois locais. Mas você pode olhar aqui no mapa, tá? Como vocês estão vendo, tá lá na garagem. Ah, interessante pra vocês também. Esse quadro de atividade, ele pode marcar MF pra você, tá? Se essa linha aqui subir full no 5, você vê uma linha reta, como aqui foi no 2. Uma linha full 5, você pode marcar MF 5, tá? Então, se você não tiver com MF, ou você estiver jogando em algum modo. Então, fica atento. Só, é claro, caçada você ignora. Mas, ali tá entendo a interação na casa e a linha 1. Subiu 5 casas pra cima direto, você pode marcar MF 5. Não necessariamente do 0 pra 5, mas subiu 5 casas direto, né? 5 casas em reta, é MF. Não precisa ser necessariamente do de baixo até o 5. Bom, já coloquei o livro em aberto. Lembrando sempre de colocar o livro em aberto, tem que ser colocado com interação. E vamos testar a Spirit Box aqui. Ah, eu vou testar a cor de texto, eu prefiro. Porque ela é mais eficaz. Então, vamos flodar aqui um pouco dos botões. Lembrando que pra você testar a Spirit Box com eficácia, esteja com as luzes apagadas do cômodo, tá? Então, as luzes do cômodo aqui estão apagadas. E vocês já viram que ele respondeu quando eu perguntei se ele era muito velho. Então, tô aqui, ó. Respondeu de novo. Interessante, quando vocês verem o Spirit Box aqui, na resposta vai piscar a luzinha branca. Ó, ele respondeu. Realmente se piscar uma luz vermelha, ele entendeu a sua pergunta. Tem esse ponto também. Se teu microfone estiver funcionando, você estiver fazendo por voz, essa luzinha aqui também vai estar funcional, tá? Eu tô pro texto. Ela não tá funcionando. E aí a gente tem uma Spirit Box marcada. Bom, ele já fez algumas interações. Eu vou deixar aqui o termômetro dropado. Uma coisa interessante pra vocês pegarem o costume também, é vocês não ficarem indo com os itens e voltando pra vó. É interessante você pegar o hábito de dropar os itens dentro da casa, principalmente no cômodo do fantasma, tá? Até pra você sempre estar com espaço na mão. Então, não ficar indo pra lá e pra lá com os itens. Você dropa aqui no quarto do fantasma e pode ficar susto, tá? Então, vocês viram que todos os itens que eu peguei, eu dropei ali. Isso é um hábito bom de se ter no fasma. Bom, a gente precisa só de mais uma evidência. Então, eu vou pegar aqui já também os últimos itens que faltam, que é o Dots. E o nosso MF pra colocar ali no quarto do mim pra testar. E a gente vai verificar que fantasma que é isso. Já tô com a MF pra cá. Então, quando ele interagir, a gente vai dar uma olhada. Mas, ó, a temperatura tá chegando perto de zero. Lembrando, a temperatura baixa tem que ser abaixo de zero. Então, se ela for menos 0.01, é a temperatura baixa. Mas se ela for zero, não é a temperatura baixa. Tem que ter esse cuidado. Às vezes que se ela cair um pouquinho abaixo de zero, sucesso, a temperatura baixa pode marcar ir embora. Vamos dar uma olhada. Ela tá descendo, descendo, descendo. Se aproximou do zero, subiu. Vamos lá. Vamos deixar ela aqui e uma hora ela vai. Deixa eu colocar o Dots pra gente ir em algum ponto aqui interessante. Eu não vou conseguir ir lá, né? Tá meio bugado pra passar aqui. Era pra dar pra gente passar pra lá, mas ainda tá meio bugadinho no update. Então, eu vou deixar aqui em cima. Iluminando a janela mesmo. E ele interagiu na porta. A gente não viu nada. Vamos ver com o MF aqui. MF 2. 2,5. Aí ele ligou o rádio lá também. Até agora nada. Vamos ver a temperatura. Também não tá baixa. E a gente tem duas evidências, né? A gente tem a Orb Spirit Box. A partir desse ponto, a gente tem três fantasmas mais um bônus, né? Pode ser um mímico também. Mas aí a gente teria que ter outra violeta. Passou no Dots aqui. Então, a gente tem um Yokai. Beleza. Fechou, marcamos o fantasma, né? No Dots, como você tem, você pode colocar aqui. Mas lembrando que tem um caso específico. O Gório, se você estiver pegando um Gório, você vai colocar o Dots. Coloca uma câmera e sai do cômodo. O Gório não vai passar no Dots, principalmente. Ele não vai interagir assim no quarto dessa maneira. Se tiver gente no cômodo dele. Então, coloca a câmera. Coloca o Dots no cômodo. E sai do cômodo ou sai do quarto. Porque você só pode ver o Gório através de uma câmera de vídeo, tá? Pessoalmente você não vai ver. Então, se fulaninho estiver lá no caminhão e eu estiver aqui. O fulaninho lá no caminhão vai falar, passou o Gório. Eu vou falar, não vi nada. Porque ele só consegue ser visto através da câmera de vídeo. Então, realmente você não vai ver nada nesse caso. Bom, pra finalizar, só passando pra vocês algumas coisinhas extras, tá? Como eu mencionei, esse aqui é um dos melhores estilos pra vocês seguirem durante as partidas. Tá? Vocês viram que eu deixei tudo dropadinho aqui. Então, tudo que eu preciso está no quarto do Fantasma. Eu posso verificar a hora que eu quiser. Preciso ficar voltando na vó o tempo inteiro. Algumas questões, tá? Onde você pode achar impressões digitais. Isso depende um pouquinho do mapa. Tem mapas abertos, então tem mapas que não vão ter janelas, por exemplo. Mas você pode encontrar na janela. Nas portas, tá? Então, nas portas você olhando. No interruptor, você também pode encontrar. Então, tem algumas áreas. Se você colocar um sal no chão e o fantasma pisar. Muitas vezes ele pode deixar essa impressão digital ali também. Se for um fantasma de UV, então você pode ver a pegadinha dele verde. Então, tem diversas áreas que você pode encontrar impressões digitais. Em alguns mapas, você vai encontrar até em abajur, por exemplo. Impressões digitais. Então, tem várias áreas que você pode encontrar. Mas, enfim. Meu inscrito já é realmente um guia bem basicão. Para você que está começando agora no Fasmo. Então, pegar ali um pouquinho mais, assim, do que você deve fazer no começo. De como você deve agir entrando na casa. Que é uma forma de você encontrar um fantasma mais rápido também. Fica atento aos sons. Porque os sons do fantasma são diferentes dos players, tá? Então, o som da interação da porta do fantasma, ela é diferente do player. Inclusive, normalmente você não escuta interações de outros players, dependendo. Mas, enfim. Vamos finalizar. Eu marquei o yokai aqui. Eu não tirei as fotos. Por mais, até porque a gente não está com câmera. São os itens iniciais do jogo só. Pronto. O fantasma feito, né? Viu uns pontinhos. Mas, basicamente é isso, tá? E para finalizar aqui o nosso guia, algumas coisas ficam dúvidas. Que é em relação, principalmente, à loja. A loja é um pouquinho confusa ainda. Eles melhoraram, mas ainda é um pouquinho confusa. Então, vou tentar passar aqui para vocês, tá? A gente tem a loja do jogo, onde você pode comprar os itens. Essa parte inicial aqui, eu diria para vocês que ela é bem... Dá para ser ignorada, tá? Essa primeira parte da loja. Você vai interagir nela mais quando você for upar algum item de nível. Como vocês... Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho o nível 2 do equipamento de cabeça que eu ainda não comprei. Até porque eu normalmente não utilizo. Mas, se eu vir aqui, eu posso melhorar esse item. E agora eu liberei o Tire 2 desse equipamento também. Que esse aqui é a lanterna de cabeça, tá? Então, o que eu mais indico para vocês utilizarem? Isso aqui, tá? O gerenciador de equipamentos foi o caso. Mas, principalmente, os kits relâmpagos. Os kits relâmpagos são legais. O que você vai fazer? Você tem aqui alguns kits que, conforme você vai upando depois e fazendo prestígio, vai liberando mais, tá? Então, você vai ter alguns kits para você utilizar. E você vai formatar eles da maneira que você preferir e da maneira que você for jogar. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui o kit 5. Tá zerado. Vamos fazer um kit agora. Vamos lá. Eu tô jogando com alguém. Vamos dizer assim. Eu tô jogando com um fulaninho. Tô jogando ali com a galera. A gente vai ter, ó. Projetor Dots, que é o nome do item. Beleza. A faixa quer dizer o Tire. Então, aqui, a primeira faixa são os itens nível 1. Tire 1, que é os que a gente tá utilizando no começo do jogo. A segunda faixa são os itens Tire 2. E a terceira faixa são os itens Tire 3. Então, por exemplo, eu não quero o Projetor Dots no 1. Então, vou colocar ali no 2. Aqui fala quantos você já possui. Tá? Então, eu tenho comprado 1. E a quantidade de itens é aqui. Já tem um no caminhão de graça. Então, se a gente vir aqui e adicionar, significa que a gente tá adicionando o segundo. E vocês conseguem ver aqui como é que tá o caminhão, ó. Na direita. Então, eu tenho dois Projetor Dots de nível 2. Certo? Leitor MF. Eu quero levar os de nível 3. Já tem um no caminhão. Pronto. Adicionei mais um. Então, o que tiver inclusive na cor é a que a pessoa adicionou, tá? Então, a minha cor aqui na sala é vermelha. Então, tudo que tiver em vermelho foi eu que adicionei. Se tiver alguém mais, vai ter outras cores. Vai ter verde. Então, rosa. Se tiver um item rosa ou verde, foi outra pessoa que adicionou. Vamos lá. Lanterna também. Quero levar aqui. O jogo já dá uma lanterna. Então, eu tô colocando uma lanterna nível 3. Telo caminhão. Mais 3 lanternas minhas. Perfeito. Livro de escrita fantasma. Tô colocando o Tire 2. Já tem um no caminhão. Coloquei mais um. Spirit Box. Tire 3. Já tem um no caminhão. Agora, a gente vai ter duas Tire 3, como vocês estão vendo. Termômetro. Eu prefiro o Termômetro 1. Então, vou adicionar dois Termômetros 1. Tá? Eu não gosto das revoluções do Termômetro. Luz UV. Luz UV, eu gosto mais do bastão UV. Então, eu tenho esse ponto. Vamos lá. Coloquei os itens Tire 3 aqui e adicionamos. Fechou. Câmera de vídeo. Ó, adicionei mais 3 câmeras. Você não precisa adicionar tudo, tá? Ó, adicionei duas aqui, por exemplo. Crucifixo. E aí, você pode habilitar esse kit. Por exemplo, eu fiz agora. Habilitei o kit. Ele já vai me dar aqui, ó. Custo de renovação de consumível. E custo de renovação completa. Então, é o seguinte. Tem itens consumíveis. Tem itens que você pode gastar, tá? Um exemplo, se eu não me engano, o incenso é consumível. Você vai ter isso normalmente aqui setado, tá? Então, você consegue ver os itens que são consumíveis. Sal é um item consumível, como vocês estão vendo. Então, cada vez que você gasta numa parte do sal, você tem que comprar novamente. Você consumiu ele. Já tem itens que não são. Tem itens que você só vai perder se você morrer na partida, né? Se a pessoa que colocou os itens morrer na partida. Então, esse item de equipamento aqui, ele não é consumível. Então, eu só perco ele se eu morrer na partida. Mas o sal, por ser consumível, sempre que eu utilizar, eu vou perder. Então, esse kit relâmpago aqui, que tá ativo. Assim que acabar uma partida, que eu usei o sal, ele já vai comprar e já vai repor. Por ele estar ativo. Se eu tiver dinheiro, é claro. Então, ele já vai comprar e já vai repor. Agora, eu morri na partida. Ele vai gastar 1.340 pra comprar todos esses itens novamente. E colocar no caminhão. E também, quando você tá com ele ativo, você entrou numa sala. Ela, automaticamente, ele já coloca os itens que você presetou. Então, você entrou na sala de alguém. Se a pessoa não tiver colocado os itens, você automaticamente já coloca. Fica de olho, porque é interessante você ter esses kits habilitados. Eles vão te facilitar muito a gameplay. Vão te facilitar. A pressão, a gente já tem que ficar colocando item por item. Você já vai aqui, preseta. E pronto, só entrar e jogar. Tá? Não vai ter muito segredo. Pra quem tá chegando e, às vezes, vê um osso na partida, por exemplo, né? E quer pegar. Cada osso que você pega, cada item amoltoçada que você interage, ele vem aqui pro lobby. Então, é legal pra quem quer colecionar, tá? Vocês tão vendo aqui, eu tenho os ossinhos. Então, cada item que você pegar, e eles são individuais, tá? Então, a player que pegou o osso vai pro lobby desse player. E, normalmente, o lobby que vocês verem aqui é do host. Se você já jogar uma partida, quem criou a sala vai ser o lobby que tá sendo mostrado. Não vai ser o teu. Se você ver o seu, aí você tem que sair da sala pra verificar. Ou você é o host pra verificar. Tá? Então, cada item amoltoçada que você utilizar também vem pro lobby. E aqui fica a área dos festivos, né? Então, quando tem evento de Halloween, Natal, Páscoa, vem pra essa área aqui. Inclusive, que já deve ser aprimorada, né? Doutoramente. Porque já tá começando a encher. E aqui são os troféus de outros eventos, né? Como o meu caso aqui do Apocalipse. Você tem os itens colecionáveis aqui no lobby também, que é bem interessante. E agora, com esse update, você pode ver os eventos que tão rolando pra você ganhar card D e outras coisas. Então, a gente tá tendo um evento de Halloween, que a galera deu um boost gigante. Ontem tava 1%. Agora foi quase 60%. Legal pra caramba isso. A galera do console jogou em peso. Muito massa. E esse evento de Halloween tá sendo global. Então, você completou aqui, você pega ali no Totem. E você vai ganhar ali também o card D. E você vai ganhar um troféuzinho. Então, é bem massa, tá? E aqui também tem os outros progressos, tá? Pra você ganhar os cards D. Que é o Guardia no Farol. É o Desafio da Floresta. O Apocalipse. E você pode ver aqui o que precisa ser feito pra ganhar. Então, como é que funcionam os cards D? Bem simples. Você vai ganhando aqui por evento. Ou quando você fizer o Prestígio, né? Então, eu tenho, por exemplo, o Prestígio 1, 2 e 3. Mas eu acho o 2 mais bonitinho. E tem aqui também o outro emblema. Que você pode adicionar, tá? Então, tem esses dois emblemas. E esse daqui, eu normalmente tenho os festivos. De eventos. E cada um dá um card especial. Então, por exemplo, eu posso selecionar o card do Prestígio 2. Ou selecionar o card do outro emblema. Que esse aqui é do evento, né? Do easter egg. Que tem aqui no canal tutorial, inclusive. Pra você pegar esse card D e esse emblema. É bem simples. Dá pra você fazer. Dá uma olhadinha aqui. Nos cards aqui em cima. Pra você ir lá fazer. Mas eu deixo aqui o do Apocalipse 3, tá? Que é um trunfo que eu gosto de ter. Então, eu deixo o emblema dele aqui. Com esses cards, você ganha nesses eventos. E em alguns outros easter eggs dentro do jogo. Então, basicamente, eu espero ter deixado um pouquinho mais simples. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários, tá? Até em relação aos fantasmas. Cada um tem suas habilidades. Então, fiquem atentos. E eu vou falar a sinceridade pra vocês. Não se apeguem no livro. Porque o livro vai enganar vocês. Então, não se apeguem na descrição dos fantasmas dos livros. Porque vão enganar vocês. E vocês vão entender. E vão marcar coisa errada. Tá. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho pra vocês verem com os sonhos. Agora falou. E fui. E não se apeguem. E não se apeguem. Obrigado.